Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre sete costumes americanos que depois de quase quatro anos aqui nos Estados Unidos, não teve jeito. Eu peguei. Bom, eu tentei listar aqueles que eu faço, aqueles hábitos que eu faço no dia a dia, mas é claro que tem muito mais do que sete. Então se vocês gostam de vídeo desse tipo, com curiosidades, hábitos aqui nos Estados Unidos, deixa aqui embaixo nos comentários que com muito prazer eu gravo mais vídeos pra vocês. O primeiro costume americano que eu peguei foi no horário do almoço, ao invés de comer comida, comer um lanche. Sim, aqui muitos americanos têm esse costume de comer um wrap, uma pizza, um sanduíche no horário do almoço e deixar o café da manhã como a refeição mais recheada, mais pesada. Bacon, e o meu bacon, né, que eu não como. Ovo, os biscuits, hash browns, que são batatas raladas e fritas, e panqueca. Olha a quantidade de comida, gente, nove dólares. Isso aqui dá pro dia inteiro. No meio-dia eu acabo comendo um hambúrguer, hambúrguer e hummus. Hambúrguer vegetariano e hummus é o que eu gosto de comer. O lado bom é que eu não fico com sono depois de comer, né, porque depois que a gente come, ainda mais se for muito, a gente fica com ele sono. Mas o lado ruim é que depois de algumas horas eu já tô com fome de novo. O segundo hábito foi usar o biquíni paraquedas, ou cuecão, ou sei lá como é que você chama. Eu até peguei aqui pra comparar os dois biquínis, olha só. Olha a diferença no popô, principalmente, né. A diferença de tamanho. Gente, olha isso aqui. Usar biquínis grandes cuecão foi um dos hábitos que eu adquirei aqui nos Estados Unidos e eu pretendo levar pra vida, porque eu acho muito melhor. Antes que alguém diga que vi um americano, uma gringa usando o fio dental, blá blá blá, o que eu quero dizer é que na maioria dos casos, na maioria dos locais, os americanos, sim, tem o costume de usar biquínis maiores, tá. Existem exceções, mas eu estou falando da maioria. O terceiro costume é um costume que eu amei, me apaixonei, que é me maquiar ou me arrumar só pra eventos especiais, ou só quando é necessário. Bom, essa aqui, pra ser um pouco mais específica, é não ter que se arrumar pra ir no supermercado, por exemplo. Eu acho que isso é bacana também pelo fato de que eles não reparam pra o que tu está vestindo ou a maneira que tu aparenta, né, fisicamente, e o tratamento deles pra contigo não muda em nada, e isso eu acho muito legal. É claro que tem gente que extrapola, às vezes a gente vai no Walmart ou vai na farmácia, tem uma galera de pijama, pantufa, mas eu acho muito mais bacana do que a gente tem que se montar inteira pra ir buscar um pão na padaria, ou pra ir, sei lá, cinco minutos no mercado correndo, pegar alguma coisa que faltou em casa. Esse aí é um costume que eu achei muito bacana, acho que aqui a galera liga menos pra aparência física, ou pelo menos julga menos pela aparência física. Bom, esse costume eu falei que nunca teria, mas nunca diga nunca. Eu passei de fã assídua da Samsung pra utilizadora pelo resto da vida da Apple, ou Apple, sei lá como é que você chama. Bom, eu sempre falei que eu não ia trocar o meu Samsung, mesmo depois de me mudar aqui pros Estados Unidos. Sempre fui fã, gostava de ter lá minha foto no plano de fundo e ter que arrastar a tela pra poder ter os ícones do menu e tudo mais. Eu ficava irada quando travava, né, isso eu não posso mentir. Mas depois conheci o Trend e comecei a ver no dia a dia como ele usava com maior praticidade as coisas. Como o celular dele nunca travava, eu cedi e eu lembro que o primeiro, a primeira coisa de linhas assim da Apple foi um celular que eu tive que trocar, o meu antigo da Samsung quebrou, acabei pegando ele e depois veio os AirPods sem fio que eu tô sempre usando, né, a galera que me acompanha no Instagram pergunta, inclusive, se é bom. Gente, é maravilhoso, eu uso todos os dias. Se você viu, não era bobo, ele já montou, né, um círculo, uma nuvem aí pra galera utilizar tudo com maior praticidade, acaba que um eletrônico vai puxando o outro, então nunca diga nunca. Próximo costume ainda falando de tecnologia, aqui a gente não usa WhatsApp, os americanos não usam WhatsApp e eu acabei utilizando isso também. Aqui a gente usa muito mais o próprio SMS, que é o próprio texto, né, mensagem de texto do celular ou caixa de voz. Essa aí eu ainda não me habituei, tanto que a minha tá lotada, mas a gente usa mais mensagem, então eu prefiro também mandar mensagem do que WhatsApp. Esse costume é bem diferente. Antes de chegar aqui nos Estados Unidos, eu até não tinha escutado ninguém falar, até porque é algo do dia a dia mesmo. Na primeira vez que eu tive dor de garganta aqui nos Estados Unidos, eu fui numa farmácia, falei ali com o cara que atendia e pedi uma pastilha pra dor de garganta. E de repente o cara me veio com um pacotinho de bala house. Eu falei, o cara tá falando que eu tenho um hálito ruim, sei lá, porque no Brasil a gente usa bala house, sei lá, depois do almoço ou porque quer tá com um hálito bom. E ele falou que não, que lá, que aqui, né, eles utilizam o house também pra dor de garganta. Eles têm até uma linha especial, eu acho que, como é que se chama? Eu acho que se chama Couch Drops. Eu dei uma colada aqui, Couch Drops, eu não sei se é assim a pronúncia. Mas eles usam então pra que trate um pouquinho da inflamação da garganta e tal, temporariamente, né. Então comprei um pacote de house e agora a gente sempre tem em casa quando começa a bater a dor de garganta, a gente usa house como pastilha pra dor de garganta. O último costume tá relacionado à comida, à alimentação, e eu tô apaixonada, que é colocar o molho ranch em tudo. Eu não sei se tem no Brasil, me ajudem, deixem aqui embaixo se tem o molho ranch no Brasil, mas eu não lembro antes de vir pra cá de ter comido ranch. E ranch, na verdade, é um molho, ele é feito com soro de leite, cebolinha, salsinha, algumas especiarias, mostarda, então enfim. Mas é um molho muito gostoso e eles botam ranch em tudo. Sério, eles têm também aquele molho barbecue, que é o molho de churrasco, mas o molho ranch também tá quase sempre presente. Tudo que você puder botar ranch, eles vão botar ranch. Então bota no purê de batata, bota na carne, bota em pizza, bota em tudo. E eu peguei esse hábito. Amo ranch. Se tem no restaurante que a gente tá, eu sempre peço pra trazer porque é muito gostoso. Se você tiver oportunidade de vir, não deixe de experimentar o molho ranch. No supermercado, às vezes, vocês encontram ranch dressing pra salada. Eu acho que é um pouco diferente, às vezes, dos restaurantes. Varia bastante, mas acho que vale a pena experimentar. Bom, gente, esses foram só alguns dos costumes que eu tenho. Eu sei pra vocês aqueles que eu uso assim com maior frequência, né, mais ou menos assim no dia a dia. Mas é claro que tem outros. Se vocês gostam desse estilo de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, me deixa saber, né, me avisa que vocês gostam, que eu posso gravar outros hábitos, outros costumes aí que às vezes são estranhos, que às vezes nos chocam, que às vezes a gente não tá acostumado. E tem vários, tem vários. Embora a cultura americana aqui nos Estados Unidos seja parecida com a cultura brasileira, né, a gente tem sim várias diferenças aí no dia a dia. E é legal, é legal de saber, principalmente pra quem tá querendo vir passar uma temporada aqui. Se tu não me acompanha no Instagram, me acompanha lá no arroba, Leticia Zalógico Oficial. Eu mostro um pouquinho no dia a dia nos Estados Unidos, às vezes compartilho alguma palavra de motivação, alguma coisa, a gente bate algum papo. Claro, se tu é novo no canal, te inscreve, ativa as suas notificações, é só apertar nesse sininho, porque o YouTube, você sabe como é que tá, né? Se vocês não dão like, se vocês não comentam, ele entende que vocês não gostaram do vídeo e não distribui, beleza? Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye!